Pois é, gente, já aprenderam todas as dicas, é fácil, é uma planta que não é importada, é nossa, é brasileira, só não gosta de substrato muito molhado, e não gosta de regas, é sempre, molhou hoje, amanhã, é fatal molhá-las, não pode, não gosta muito de chuva, odeia, mas Claudinho, e elas não são endêmicas? E como elas aguentam a chuva? Vai depender, se ela for cultivada na madeira, e ela bater água da chuva, e em seguida secar, receber muita ventilação, e o canto for bem aberto e arejado, até pode, mas não pode ser molhada todos os dias, ela detesta, a gente só molha a catilela, a biata a cada três dias, podendo esquecer um dia, pulando para quatro ou cinco, Ah, mas o calor, né, a temperatura tá muito quente, né, molha o chão, molha o espaço, a água propriamente nela, o banho nela só pode ser a cada três, três dias intercalados mínimo, não pode, ah, eu não quero nem saber, Ai, Claudinho, mas aqui tá tão quente, mas se molhar vai matar, eu tô avisando, escuta quem tem juízo, quem tem ouvidos, não é isso? Pois é, a gente tem que ter muito cuidado, ah, porque viu fulano falando, não, catilela a biata é totalmente diferente o cultivo, madeira, é um cultivo fácil, é um cultivo exemplificado, gosta do nosso clima, do Brasil, Então, a gente já tem um pé, um passo na frente, por ter uma preciosidade dela, sim, uma outra coisa, pra finalizar a história, é a única catilela com título de nobreza, rainha do Nordeste, rainha do Brasil, Pois é, porque ela foi levada pros salões, lá na Europa, e lá ela foi presenteada pra reis e rainhas, e quando chegou lá, as outras choraram, Ahá! E choram até hoje, ah, mas a minha amarela, grandona, BLC, 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 Madame Suzuki, é híbrida, ah, mas a minha catilela é a CCAA, Joyce, não, tem título de nobreza, é uma catilela, como as outras, A rainha é aqui, olha, tem não, é? Oxi, que presapada é essa? Tem todas as outras catilela e não tem essa, é? Pois é, a gente fez, né, uma caixa aí na promoção, graças a Deus, vendeu quase todas, acho que só tem uma ou duas, E é assim, meu amor, o que é bom tem que se mostrar, tem título de nobreza, floração dura mais de 30 dias, a flor é cheirosa, perfumada, São mais de 32 variedades de flores, tem a tipo, tem a concolô, a labeloide, a gasqueliana, a mesiana, e tantas outras, Eita, olha pra ele, só na nobreza, meu amor, você já tem cirtopódio, gramatofilo, epidendro, cataceto, mas não tem uma rainha, Ah, mulher, então depois a gente conversa, tem que falar só com quem tem rainha, não tem rainha, não quero papo, não quero conversa, Tô brincando, viu, gente? Então, olha, linda, né, fácil cultivo, banho de mangueira, banho borrifando, vai muito bem, o nosso clima favorece, Não é importada, não é uma planta de fora, é uma planta nossa, é uma planta de fácil cultivo, se adapta muito bem, Quer mais o quê? Quer híbrido de fora, né, lá do Japão? Compre os híbridos do Japão, aí depois que morre, fica chorando, porque os híbridos é bem mais complicado, você sabe, né? O híbrido já tá dizendo, são o cruzamento de várias catiléas, BLC já tá dizendo, BLC de B de Brássia, L de Laélia, C de todas as ruas, E o cabaré tá feito, mas labiata é incomparável mesmo, né? Ela é linda, o vegetal quando tá assim claro, ela tá bem, se desenvolve mais no verão, amo o verão, não gosta muito do inverno, por conta das chuvas, né? Então a gente protege, protege das chuvas, mantém ela num espaço mais fechado em cima e aberto dos lados, laterais, Amo a ventilação, adora, tem jeito que cultiva até em apartamento e funciona muito bem, vaso de plástico, ela ama se for todo furado, Coloca casquinhas, pode, pode, de madeira, pinos, pode, pode sim, não precisa de muito espaço pra ter, se tiver mais espaço, melhor ainda Ah, eu tenho uma labiata, a catilé é a rainha do Nordeste, sim, meu amor, mas são 32, uma só, quando você passa a ter uma rainha, você quer duas, Depois você quer três, depois você quer quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, é, a caixa da gente é com dez Na cara da riqueza, porque quem fala de rainha, rica, né? E essas plantas, minha gente, traz tanta felicidade pra gente, né? Ocupação, trabalhamento, o coração, traz equilíbrio, a gente não fica nem em porta, nem em rua, conversinha daqui, dali, vai na casa de um... Não, jeito nenhum, nem venha que eu não tenho tempo não, viu? Meu tempo é todos dela, quer conversar comigo, fala pelo zap, quer falar comigo, fala por telefone, quer perguntar alguma coisa, fala por telefone Ai, Claudio, mas eu queria tanto, e aí? Não vai ser possível, porque as plantas estão em primeiro lugar, né? Eu tenho que cuidar delas, tenho que limpar, tenho que fazer manutenção, manejo, tenho que molhá-las, tenho que limpar o espaço, por isso que a gente não recebe visita Porque dá muito trabalho receber, queria, a gente combina, né? Já tá em Maceió, é? Eu vou lá, onde é que você tá? Tá na praia, é? Eu nem gosto muito de praia, mordou de cabeça com o sol muito quente Aqui pega fogo, na verdade a gente gosta das nossas plantas, ai gente, pelo amor de Deus, né? Vão cuidar das plantas de vocês, depois ficam reclamando Ai, mas eu não tenho planta, não sei o que, não cuida, só vive viajando, só vive andando Aí depois vai ter que ligar pra mim, meu amor, quando viaja e liga pra mim, aí eu mando, aí ainda vai, né? Mas quando viaja, não liga pra mim, e ainda quer que a pessoa faça milagre, meu amor, aí é outra história Ó, gente, as cartiléias labiadas podem ser molhadas com mangueiras, com canego, pode dar banho do que for Um banho generoso, porque como ela passa três dias ou quatro, não vai morrer Vai morrer se você molhar ela todo dia, eu tô avisando Então quem avisa, amigo, é, eu sou amigo, né? Então eu tô avisando todas as dicas de cultivo Vai chover hoje, deixa ela levar um banhinho de chuva Mas vai chover hoje, vai chover amanhã e depois, a semana toda vai chover, ela morre Não aguenta Ela é diferenciada, né? Que diz Rainha, né, minha gente? Salve, salve a rainha, ó querida e majestosa, cobiçada e gloriosa Dentre todas as cartiléias, a mais pura e mais famosa Ela é um luxo, gente Tem até poemas, eu acho que tem uns oito poemas que eu fiz, só pra labiar, tá? É mole ou quer mais? Vou ver se eu consigo colocar aqui o poema no início do vídeo, tá certo? Gente, muito obrigado pelas curtidas, pelas visualizações Obrigado pelo canal também, né? O canal crescendo cada dia mais Muito obrigada ao Facebook do Brasil Um luxo, né? Eu tô até de azul, ó, o Facebook é azul, viu, meu amor? A gente é do Facebook Começamos no Facebook Instagram Nem me adaptei muito, não, a Instagram, não Ui! Sou mais ao Facebook, porque o Facebook é olho no olho e pau a pau Aqui só acontece realmente, né? Quem pode, quem não pode, vai pra um Instagram Chega de Instagram? Nunca gostei de Instagram Acho lá tudo muito fake, tudo muito maquiado Né? A câmera de lá já é ligado Tem gente com carinha de xuxa Mas com rostinho de Desi Gonçalves Ahá! Uma farsa Então eu gosto do YouTube, gosto muito do... Se bem que tudo é uma... Entendeu? Está tudo num bolo só A meta gerencia o YouTube Que gerencia o Instagram Que gerencia o Facebook E gerencia o WhatsApp É tudo de um dono só Misericórdia, gente Tem nada do Brasil, ué! Valei-me! Gente, muito obrigada ao carinho de todo mundo, viu? Qualquer coisa liguem pra mim O número... O meu número é... Você pode falar comigo pelo WhatsApp É 829-8732-9412 Tá certo? A gente conversa, a gente ri, dá risada Trocamos dicas também Até a gente vende umas plantinhas pra ajudar, né? Vai querer, né? Uma... É, vai ter que ligar Ah, vai esperar o marido Quando receber no final do ano No final do ano vai ter não mais Não, tem que parar com isso Ah, mas o que ele vai me dar o dinheiro Não sei quando Não Você obriga, entendeu? Só vou... Hoje eu tô com dor de cabeça Amanhã Ah! Depois eu também tô com dor de cabeça Eita, amor Se tu comprasse... Né? Aí faz aquele charme Aquele teatro maravilhoso Só a gente sabe fazer Não é? Dão prioridade às coisas dele Não dá as suas Tem que dar, meu amor Primeiro as mulheres Segundo as mulheres Terceiro as mulheres E quarto as mulheres Quinto as mulheres E décimo primeiro os homens Tô brincando, viu gente? Tô brincadeira Mas é isso mesmo Ó, os interessados Que quiser adquirir labiatas Liguem pra mim, viu? A gente não vende uma, não É uma caixa com dez Porque daí você vai baixar logo o fogo Né? Pra que uma só se pode receber dez? Pra que duas se pode receber dez? Entendeu? Então é assim que a gente consegue Adquirir plantas boas Com título de nobreza De Claudio, um artesão Liga ou então Me chama no zap A gente ainda tem uma ou duas caixas Tá ótimo Deus é fiel A gente manda plantas adultas Plantas boas Bem embaladas O resto é com você Eu não vou junto Senão eu ia dar um jeito aí Logo no seu espaço todo E arrumar as suas plantas Mas não Eu também ia querer demais, né? Já vai as poderosas As rainhas Com as dicas de Claudinho Você quer mais o que, minha gente? Gente, muito obrigado pelo carinho Muito obrigado, viu? Por toda a sorte de bênção De vocês estarem aí, né? Juntinho Eu aqui, vocês aí A gente tá tão pertinho Já tá bom demais, né? Se melhorar, estraga E assim a nossa amizade vai durar Um século Beijo Não esquece de curtir os vídeos, viu? Vai curtindo aí Aqui do lado Não sei se é desse ou é desse Se inscreve também Pra receber vídeos novos O YouTube vai notificar você Plim, plim, plim Assina o sininho Receber todas as notificações Deixa um comentário Que a gente liga pra você Ou a gente responde embaixo mesmo, viu? Se ligar eu atendo Não sou como esse povo não Daí não O outro foi chamar um cantor Aí disse Eu te amo, Caetano Veloso Eu te amo, Caetano Veloso O Caetano olhou pra ela E fez a egípcia Se achando Entendeu? Tem artista que é Eu não sou não ainda não Mas tem que responder com amor, gente Com carinho A pessoa Caetano eu te amo, Caetano veloso Vira logo o rosto Por isso que tem um ditado que diz Cobra Se você der asa, a cobra Ela voa Né? Então eu gostava muito dele Mas depois que eu vi essa atitude dele Ai, quero ou não Tchau, gente Muito obrigada pelo carinho de todo mundo Viu? Pela força também dos vídeos Vocês estão curtindo Estão me acompanhando No Facebook No grupo Orquídeas do Brasil Ararinha Azul Estão me acompanhando Em todos os cantinhos É onde eu me soco Vocês vão junto Graças a Deus Então é isso Que Deus abençoe a vida de vocês Melhore a finança de vocês Pra vocês poderem adquirir As nossas Que Deus Contento Olha tem nobreza Obrigado, gente Beijos Muito obrigado Tchau Até o próximo vídeo Viu? Acho que depois de amanhã Não, essa semana eu vou fazer mais um Pra vocês Tá vendo? Vou Porque tem umas plantas Que estão belas Na cara da Queza Matando a cor E lastrando o pau Beijo, gente Tchau Vou pendurar elas Tchau Tchau Tchau